Qualquer canção é mera coincidência No vão entre o som e o silêncio Que eu quero cantar Silêncio que eu quero cantar Silêncio que eu quero cantar Mesmo eu querendo ficar Acho que eu devo partir Acho que eu devo saltar Mesmo que eu possa cair Acho que eu vou cimentar Mesmo que eu possa ruir Acho que eu devo sarar Mesmo que eu possa ferir Minha mãe Minha mãe Minha mãe Maria Qualquer canção é mera coincidência No vão entre o som e o silêncio Minha mãe